Vou falar sobre Nova Serrana agora, um caso que aconteceu hoje pela manhã, inclusive a ocorrência ainda está em andamento. Uma tentativa de homicídio lá na cidade, o nosso parceiro Wagner Henrique registrou pra gente as primeiras informações. Vamos ver. O rapaz de 25 anos foi levado para a sala vermelha do Hospital São José em Nova Serrana. Ele foi baleado no peito, no braço e na barriga. Segundo a PM, o jovem estava chegando em casa quando foi surpreendido pelos atiradores. O indivíduo estava a pé, aguardou a chegada dessa vítima de motocicleta, no momento em que ele afetou quatro a cinco espadas de arma de fogo contra ela. Ainda de acordo com a PM, o rapaz baleado não tem passagens pela polícia. A motivação do crime vai ser investigada. Não temos notícias de motivação, muito menos da autoria. Fizemos entrevistas para populares, para os próprios pais, familiares, e eles desconhecem qualquer tipo de envolvimento com ele com relação a esse fato que ocorreu. É, agora a polícia faz aquele trabalho posterior de investigação, de montar o quebra-cabeças. Para entender, esse rapaz aí não ter passagens pela polícia, porque normalmente quando a gente traz notícias de tentativa de homicídio, de homicídio, geralmente, quase sempre, as vítimas têm algum problema policial, têm algum histórico ali, e isso ajuda a entender o que aconteceu. Agora, nesse caso aí, em que o rapaz não tinha nenhum problema anterior, não tinha passagens pela polícia, é uma interrogação ali para a polícia tentar esclarecer e investigar, e tomara, né, que em breve a gente consiga voltar com informações sobre esse caso aí e a prisão de quem cometeu esse crime.